Boa tarde, eu sou Helena Vieira da Bloomberg Television com mais um boletim ao vivo da Bolsa de Nova Iorque. As ações em alta em Nova Iorque, o índice Dow Jones subindo até agora 1,5% em 8.707 pontos e o S&P 500, que mede 500 ações, com uma alta de 1,4% em 1.098 pontos, a pouco mais de 10 minutos do fechamento do pregão. Essa alta está sendo puxada pelo setor de computadores. A Hewlett-Packard, que é a terceira maior fabricante de computadores do mundo, subiu até agora 7%. Os investidores estão assustando que as ações estão baratas demais. A perspectiva de lucros não é tão ruim assim, porque os preços tenham caído tanto. Com isso, ações da Intel, IBM, Microsoft, Compaq, todas subiram e o índice de computadores do S&P 500 subiu 3,5% até agora hoje. O setor de bancos também, pelo mesmo motivo, está em alta. O índice S&P de bancos teve uma queda de 11% nos últimos dias, enquanto que o índice geral S&P caiu apenas 6%. Logo, bancos Chase Manhattan, Citicorp, JP Morgan, todos em alta. No Brasil, as ações começaram com uma grande baixa, quanto a preocupação com a Rússia, a desvalorização do rublo e a moratória e a questão da reestruturação da dívida que vai ser anunciada amanhã. Tudo isso está preocupando os investidores e a pressão que isso faz sobre o real. Mas, no final do dia, as ações subiram um pouco e agora estão em uma fase de volatilidade subindo e descendo. O índice do governo está com uma pequena baixa de 0,08% em 8.602 pontos. As companhias de serviços públicos são bastante afetadas nesse vai e vem. Há uma grande preocupação de que uma queda no real afete bastante o lucro dessas empresas, como é o caso da EMAI, empresa metropolitana de água e energia, e o caso da Eletrobras, que divulgou lucros abaixo do esperado. Helena Vieira, ao vivo, da Bolsa de Nova Iorque. Da Bloomberg, em São Paulo, eu sou Helena Vieira. Desde a implantação do Plano Real, os brasileiros convivem com uma inflação anual de menos de dois dígitos, um feito inegável diante do quadro hiperinflacionário dos anos 80. Mas, neste fim do governo Fernando Henrique Cardoso, a imagem que fica para muita gente, que está longe de entender o linguajar dos economistas, é de que o país teve de pagar um preço muito alto pela estabilidade. Baixo crescimento, alto desemprego, desigualdade de renda e violência. A pergunta é, é possível conciliar estabilidade e crescimento econômico? É sobre isso que a gente conversa hoje com Eduardo Janete da Fonseca, professor das faculdades IBMEC de São Paulo, Maria Clara do Prado, colunista da Gazeta Mercantil, e Maílson da Nóbrega, ministro da Fazenda nos últimos dois anos do governo José Sarney e hoje sócio da Tendências Consultoria. O Viva a Voz começa agora. A discussão que a gente começa agora tem como pano de fundo um debate histórico no Brasil. De um lado, uma corrente chamada desenvolvimentista, que prega o crescimento econômico imediato, a qualquer custo, e do outro, a corrente chamada ortodoxa, preocupada com os fundamentos macroeconômicos. Uma vez alcançado o equilíbrio, segundo os ortodoxos, o desenvolvimento viria automaticamente. Essa questão a gente lança agora para o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Obrigada pela sua presença aqui. Então é possível que a gente consiga estabilidade e crescimento ao mesmo tempo? Eu acho que sim. Você tem vários exemplos na história, ainda hoje, não é? É o caso dos países. Eu acho que é uma diagnóstica equivocada, a meu ver. Vamos passar a bola agora aqui para o professor Janete. A gente consegue fazer um processo de estabilização e ter crescimento ao mesmo tempo? Olha, eu vou um passo além, na mesma direção que o Maílson estava indo. Eu acho que sem estabilidade não há crescimento sustentado possível. Vamos dar uma olhada na variação das ações ordinárias do Baner Especiano. Elas subiram bastante em fevereiro, quando os bancos entregaram os documentos preliminares para participar do leilão. Vamos dar uma voltadinha agora à Bolsa do Rio de Janeiro, para ver como está a situação do leilão por lá. Bom, enquanto isso, a gente gostaria de conversar um pouco mais com a analista Maria Celina Vanzetti. Ela é da agência Mures. Gostaria de conversar com ela sobre esse desfecho da privatização do Banespa, o Banco Santander. Maria Celina, eu conversei com você antes e você tinha falado que agora a grande dúvida é como que fica a posição do ABN AMRO, que queria fazer do Brasil um dos principais mercados dele. Quais são as perspectivas para o ABN agora? Eu diria que a estratégia que eles têm trazido até agora de crescimento orgânico, eu acho que deve ser basicamente a ideia daqui para frente. Todo mundo concorda que essa não é a melhor maneira de crescer rápido. Agora, uma outra grande dúvida, o que vai acontecer com o Unibanco? O Unibanco é um banco menor, muita especulação se ele vai ser comprado, vai ter que comprar, ele vai ter que partir para a aquisição ou para a venda? No caso do Unibanco, eu acho que o que seria mais importante nesse momento seria a aquisição de alguma instituição que trouxesse a ele uma base de depósitos barata, porque o Unibanco ainda tem um problema para poder continuar a sua performance dentro do mercado. Agora, Maria Celina, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou ler aqui uma nota que está saindo nas agências. O diretor executivo do Bradesco, Sérgio Oliveira, disse há pouco que o banco não tinha apetite para pagar um ágio de 100% no leilão do Banesto. Ele disse que ficou muito surpreso com esse ágio de 281% pago pelo Santander. E no próximo bloco, logo depois do intervalo, eu queria conversar com você a respeito disso. Ok. Qual que é a importância de você ser o número um que você tem que pagar um ágio tão grande assim como esse? Celina, a gente volta daqui a pouquinho dentro de dois minutos. Até mais. E aí O que é isso? 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 O que é isso?